Olá, bom dia a todos! Tarobá Automóvel deste domingo, especialmente para você que não compra sem pesquisar. Como sempre, estamos aqui na Toyota Zeni Motors, sua concessionária Toyota. Hoje vamos apresentar setor de seminovos e zero quilômetro também. Aqui nos seminovos, quem está comigo é o Eduardo. Um bom dia para você, Eduardo. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Isso mesmo. Você que procura seminovo com qualidade carro zero, aqui na Zeni Motors, a gente garante para você. Aqui nossos carros são selecionados, carros periciados, garantia. E vou te mostrar a CSW4 agora. É uma 22-22, um veículo zero emplacado. Um veículo com certificado da Toyota para te dar mais garantia e confiança no produto. Carro periciado, aprovado e com um ano a mais de garantia da montadora. Olha aí, gostou, né? É só o comecinho. Daqui a pouquinho a gente retorna aqui na Zeni Motors com muito mais para você. E prometemos grandes ofertas, não é, Eduardo? Isso mesmo. Você que procura tanto sedã, hatch, compacto, SUV, vem para cá, não perca tempo. Corra, os melhores preços estão aqui. Zeni Motors, sua concessionária Toyota de Cascavel para toda a região. Em Toledo, Brasil Carveículos, aqui na Rua São João, são muitas ofertas para este domingo, grandes promoções. Anote aí o WhatsApp e já vai entrando em contato. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rafaela. Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje na Brasil Carveículos com os melhores seminovos de Toledo região. Olha só, o estoque é amplo, variedades de marcas e modelo para você e com certeza os melhores seminovos de Toledo. Vamos começar falando dessa linda Creta 2022, modelo Action, carro impecável, gente. Já vem com multimídia, câmbio automático, motor 1.6, um carro super econômico, periciado, perícia aprovada. Olha só, que carro novinho, gente. Carro a toda prova para você que está pensando em um SUV de qualidade, vem para cá. Apenas R$ 98.900. Temos aqui também, para você que quer uma estrada, Freedom, motor 1.3. Olha só, um carro novinho com apenas 41 mil quilômetros rodados e o precinho para o lado especial, apenas R$ 83.900. Agora você que quer um carro, seu primeiro carro, olha só, temos, a Brasil Carveículos também tem. Olha só, gente. Agile, ano 2011, LTZ. Carro tem quatro pneus novos, um carro periciado, com certificado na perícia. Um carro impecável, 1.4, câmbio manual, um carro completinho, apenas R$ 36.900. Não perca tempo procurando. O estoque é amplo, olha só, variedades de marcas e modelos para você. Os melhores seminovos de Toledo e região você vai encontrar aqui na Brasil Car, gente. O estoque é amplo e com certeza que você encontra o carro que você procura nas condições que cabem no seu bolso. Bom dia, amigos de Cascavel e toda a região que assistem o Tarobá Automóvel. Mais um domingão com grandes ofertas, presente com você na sua casa, mostrando o nosso trabalho e os nossos carros. Hoje o pátio está lotado, tem muita novidade, então vem para a Notóia tomar um café, tá? Hoje até meio dia, aquele plantão especial para te dar a atenção merecida. Loja aberta hoje até meio dia. Todos os domingos, abertos, só fechamos logicamente no Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Mas fora isso, todo domingão você tem a oportunidade de ver sua família, tomar um café e vir dar uma passeada aqui na Notório. Moratel e Veículos aqui na Rua Jacarezinho tem ótimas ofertas para este domingo. Não é, Jefferson? Bom dia para você. Bom dia, bom dia, amigo. Tarobá Automóvel, Moratel e Veículos, Jefferson, seu consultor de seminovos, está de plantão no WhatsApp. Me chame agora mesmo, antecipe a sua negociação. Vamos começar com esse lindo Mini Cooper 1.6 automático, ano 2011, carro revisado, íntegro, sem retoque, por apenas R$ 69,900. Mega oferta, novidade e financiamento 100%. Aonde você encontra? Um Fox, 1.6 Connect, placa Paraná, tirada em Cascavel, com 45 mil quilômetros. FIPS 63, à vista, R$ 58,900, financia 100%. Uno Atractive 1.0, ano 2020, carro único dono, laudo aprovado, por apenas R$ 39,900. Era R$ 41,900 oferta para este domingo, financia 100%. Faltou um pouquinho na entrada? Parcelo no cartão 12 vezes. Gol 1.6, ano 2022, com 41 mil quilômetros rodado. Carro impecável, baixíssima quilometragem. E olha essa oferta que foi separada para você, Voyage 1.0 com 12 mil quilômetros, 2023. Esse lindo carro pode ser seu por apenas R$ 64,900. Chegou mais uma novidade e vamos encerrar esse bloco. Fica aí no segundo bloco, tem muito mais oferta. Essa Captor 1.6, ano 2019. Carro segundo dono, com todas as revisões na concessionária. E o câmbio mecânico, que é o mais procurado no mercado, R$ 78,900. Fique aí que daqui a pouco eu volto com muito mais ofertas. De volta aos seminovos aqui da Zeni Motors Toyota. Agora trouxemos duas Cross. Bom, são lindas, não é mesmo? Eduardo, o que muda aqui, diferencia é a cor, é isso? Isso mesmo, somente a cor. Você que procura um carro, uma SUV, um Toyota, com qualidade e procedência, carros únicos donos, carros com todas as revisões na concessionária e com certificado da Toyota, para te dar mais confiança e credibilidade na sua compra. Esse carro com condições diferenciadas. O que é o certificado da Toyota hoje? É um produto que a Toyota te dá um ano a mais de garantia, mais lógico. Tem que passar por uma inspeção dentro da oficina e o carro tem que ser periciado, aprovado. Um carro com procedência e qualidade para você. Condições diferenciadas. Esse aqui é uma Corolla Cross 22-23, com baixa quilometragem e é a toda prova. Você que não conheça, venha a concessionária, faça um test drive e se surpreenda com a qualidade do veículo. É verdade, é linda demais. Olha ali na cor branca, também temos aqui na cor prata. Vem fazer um test drive, como o Eduardo falou. E aqui na Zeni Motors, é claro, além de muitas vantagens, é confiança, é qualidade. Vem para cá, Zeni Motors, sua concessionária Toyota. Já, já a gente retorna que tem mais para você. Pessoal, olha carros como esse aqui. Esse carro aqui, esse foi vendido, Neidevan? Foi vendido. Vai ser entregue daqui a pouco para o cliente. É tanto carro, tantos negócios, que a gente acaba até não sabendo de todos. Mas esse carro já foi vendido. Um Fox 2013 é o padrão Notoy. Olha a qualidade do carro. Carro bonito. Foi vendido o Osmar, que fez a negociação. Gente, olha esse HB20 acabou de chegar. Aquilo que eu te falo, é o padrão Notoy. Olha a qualidade do carro. 4 pneus, 0. Esse é um HB20 Sedan 1.6. Qual que é o diferencial? É um carro totalmente revisado. Olha só, feito espelhamento. Feito higienização. Para andar, é 0. HB20 Sedan 2014, 1.6. Gente, corre para cá. Preço desse carro, só R$ 53,900. Deixa eu confirmar o ano desse carro aqui. Esse carro é 2015, gente. HB20 Sedan 2015, 1.6. Impecável aqui na Notoy, é por R$ 53,900. Sena Motors, é onde estou. Estoque renovado para você esta semana. Eu estou aqui ao lado do Luiz. Um bom dia para você, Luiz. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Vamos começar com esse HB20 aqui. 2019, 1.6 automático hatch. 60 mil quilômetros. Apenas R$ 66,900. Coisa fina. Temos mais novidades aí. Corolla Shade 2015. Carro impecável. R$ 84,900. Temos aqui essa linda Captur 2018. Intense 2.0 automático. Coisa linda. R$ 77,900. S-Cross 2016, 1.6 automático. Impecável. R$ 65,900. Você que procura aquele carrinho para o dia a dia, com custo-benefício aí. Esse aqui, vamos estar fazendo ele o financiamento 100%, sem entrada, parcelas a partir de R$ 799. O carro é do ano 2012. 1.4 completinho. Buenos Seminovos é onde eu estou, aqui na Avenida Tancredo Neves, ao lado da Caixa Econômica Federal, um endereço muito fácil. Estou com o Thiago, bom dia. Bom dia, amigos e clientes da Buenos Seminovos. E vamos dar início hoje com esta opção. Olha que sub bonita. Isso, linda CRV, ano 2011. Câmbio automático com teto solar por apenas R$ 59,800. E aqui ao lado, Thiago? E 30, ano 2010. Bancos em couro, câmbio automático, teto solar também por apenas R$ 44,800. Temos para você aí de ano 2019, é o Onix? Onix, ano 2019. 1.06 marchas com apenas 58 mil quilômetros rodados por apenas R$ 58,800. Thiago, agora este HB20 está impecável. HB20 2016, 1.0 flex com 75 mil km rodado por apenas R$ 49,800. Este é o Vectra GT. Vectra GT, ano 2010, motor 2.0 flex por apenas R$ 39,800. E se você preferiu o sedã, também temos. Vectra, ano 99, este daqui é a realidade, bem conservado, por apenas R$ 18,900. R$ 18,900. Chegando agora no seu vídeo bem espaçoso. X-Sara Picasso, ano 2008, câmbio automático por apenas R$ 23,800. E aqui? Lindo Polo, ano 2019, completíssimo, também motor 1.0 por apenas R$ 59,800. Tá lindo demais, já entra em contato no WhatsApp, está no vídeo, você fala agora com o Thiago, porque daqui a pouco a gente retora, tem muito mais para você. Uma das equipes mais antigas e tradicionais do Brasil. Mais de 10 mil carros vendidos. Os maiores índices de satisfação. O melhor atendimento. Tradição. 23 anos presente. Vem para Notoia. Notoia, veículos. A escolha certa está aqui. Agora nós vamos falar sobre a Star Proteção Veicular, que é a maior do sul do país. Dedé, quero saber o seguinte. Proteção Veicular cobre tudo aquilo que o seguro convencional cobre? Isso, Osni. Cobre, temos as coberturas, né? Só que as coberturas são maiores, né? Vamos supor terceiro, né? Cobertura para terceiro, nós chegamos a 2 milhões de cobertura contra terceiro, né? Mas além da cobertura contra terceiros, quais as outras proteções? Então, a gente cobrimos 100% da tabela FIP dos veículos. Temos danos morais e corporais de 120 mil. Guincho ilimitado em caso de colisão. Sem perfil de condutor. Sem consulta SP6 Serasa. Cobrimos também enchente, fenômeno da natureza também. Proteção Veicular. Entre em contato agora, através do WhatsApp. Pensou em seminovos? Brasil Car Veículos aqui no centro da cidade de Toledo, gente. Olha só. Temos aqui, ó. T-Cross, ano 2022, Highline 1.4, top de linha. Esse carro é novinho, impecável, único dono. Motor 1.4, 250, gente. TSI. Olha só. Hoje aqui na Brasil Car, por apenas R$ 124.900. Temos aqui também, Peugeot, ano 2022. Esse aqui é a versão top, gente. O carro completinho, ó. Rodas esportivas 17. O carro é muito lindo. Câmbio automático, multimídia. Olha só o volante, um carro bem esportivo. E o precinho, pra lado especial. Esse carro hoje na Brasil Car por apenas R$ 76.900. Pegamos só a troca e garantimos a melhor avaliação do mercado. Vamos falar agora daquela Duster ali, gente. Olha só. A Duster, linda. Ano 2016. Motor 2.0. Câmbio automático. Olha só. O carro é lindo. Câmbio automático. Carro muito bonito. Já vem com multimídia. E olha só a quilometragem, gente. Apenas, deixa eu confirmar, Chaulinho, 73 mil km. Isso mesmo. 73 mil km. Um carro a toda prova, periciada, perícia aprovada. E o precinho é pra lado especial. Hoje, você vai comprar aqui na Brasil Car por apenas R$ 64.900. Não perca tempo procurando. Corra pra cá, com certeza. Aqui você vai encontrar o carro que você procura, nas condições que cabem no seu bolso. Seminóveis de qualidade e procedência. Brasil Car Veículos. Corra pra cá. Manuela Multimarcas é onde eu estou, aqui na Avenida Rocha Pombo. Dauran, aqui ao meu lado, bom dia pra você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, amigos do Tarabá Automóvel. Isso mesmo. Manuela Multimarcas com super ofertas hoje, nesse domingo, pra você que está assistindo o programa. E olha aí, pra dar início com ele, né, Dauran? Corolla. Isso mesmo. Esse lindo Corolla do ano 2014, versão XEI completíssimo, de R$ 75.900, você vai levar pra casa ele por R$ 72.900. Outro carro que chegou no estoque da Manuela é esse Fox Prime do ano 2012, 1.6, carro completíssimo, por apenas R$ 38.900. Esse Ford Kaia do ano 2019, carro completo também, 1.0, por apenas R$ 50.900. Você que procura um Onix, tem esse do ano 2013, completíssimo também, por R$ 43.900, 1.0, câmbio manual. E agora esse Sandero Steppe do ano 2012, 1.6, carro também, completo, por R$ 37.900. Essas e muitas ofertas você encontra no nosso site, manuelamultimarcas.com.br, ou vindo aqui na loja pra fazer um excelente negócio. Estamos de volta, Zeni Motors, sua concessionária Toyota. Gente, agora pra você, que está procurando por Fiat Toro, essa aqui tá linda demais. Eduardo, explica pra gente aqui os opcionais dela. Então, essa é uma Toro Volcano 2223, perícia certificada, carro com extrema qualidade, e nossos produtos são selecionados a dedos. Carro que tá dentro da concessionária, é carro zero, praticamente zero emplacado. Esse carro, apenas 17 mil quilômetros, é praticamente um zero emplacado. 2223, Volcano, diesel. Você que procura uma picape diesel, está à disposição de vocês. Venha pra cá. Esse veículo é um Fiat, mas você quer pegar as condições diretamente pelo Banco Toyota, com as melhores taxas hoje no mercado, podemos financiar também pelo Toyota. Tente ter um semi novo. Quer fazer uma avaliação? Manda no Zap, a gente faz uma pré-proposta, você que quer mandar o seu veículo na troca, manda no Zap, a gente faz uma proposta, e tem KM Amos. Esse carro tá disponível, quer fazer um test drive? Venha pra cá, conheça o produto, é um zero emplacado. Semi novos aqui da Zeni Motors, são impecáveis, mas tem que ver de pertinho. Vem pra cá fazer um test drive, com certeza você vai gostar. Retornamos, já já com muito mais. Agora estou aqui na Ponto 1 Veículos, Ponto 1 Veículos, aqui de Toledo. Quem vai apresentar as ofertas é o Maicon. Bom dia, Maicon. Bom dia a todos. Pessoal, estamos com oferta imperdível de caminhoneta, estamos com o feirão de caminhoneta aqui na Ponto 1 Veículos, todas abaixo. Todas abaixo da tabela FIP, é isso que eu escutei? Isso mesmo. Essa linda Ranger já é a primeira 2020, 2x2 o motor, completaça, baixo KM, saindo por apenas 152,800. Lindona, não é mesmo? E aqui do lado a S10, olha só, impecável. Essa aqui que encanta qualquer coração. 2018, completa também, essa aqui já é um modelo LT, tá saindo 149,800. Olha aí, pra encantar corações, mas basta ter a S10, né? Isso mesmo. E do ladinho nós temos o Ford Ka. 2020, ótimo modelo pra Uber, esse ali também tá saindo praticamente na tabela FIP, dele dá pra fazer 52,800, 2020, completaço. Muita economia pra você, agora vamos diversa, tá lindo também. Quem procura um carro que não quebra, tá aí na mão. 2016, completo, por apenas 47,800. 47,800 reais. E aqui na Ponto 1 Veículos, de Toledo. Gente, é só o comecinho, né, Michael? Já já a gente retorna, tem mais? Só o começo da promoção, tem coisa que é que tá em loucura o meu patrão. Aí sim, daqui a pouquinho. Fique aí. Premier Veículos é onde eu estou. O endereço é muito simples. A Nayara já vai dar a localização pra você. Bom dia, Nayara. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. O endereço é Rua Arnaldo Estrela, 580, aqui no Brasília, próximo a Globo Aves. Hoje, atendimento até as 4 e meia da tarde. Porque tem arraia aqui da Premier. E você é o nosso convidado especial. Traga a criançada, vai ter algodão doce, vai ter pipoca, né, Nayara? Isso mesmo, Rafa. Algodão doce, pipoca, doce à vontade. E uma participação especial do Marshall, da Patrulha Canina. Então, venha negociar com a gente. E aproveitar também a nossa festança por aqui. Vamos dar início, então, às ofertas. Olha aí. Este aqui tá bonito. É completinho, né? Isso mesmo, Rafa. Astra Hatch 1.8 Flex. Ano 2007, carro completo, por R$ 28.900. E do ladinho, nós temos o Etios. Toyota Etios, Flex 1.5, ano 2014, carro completo, aprovado na perícia, R$ 43.900. Muita economia, não é mesmo? Aproveite, já mande o WhatsApp, ou venha pessoalmente aqui, negociar com a gente. E agora nós temos... Lindo Jetta TS 1.4 Turbo, ano 2016, carro completasso, teto solar, banco em couro, start-stop, por R$ 75.900. Top, hein, gente? Aqui do lado, olha que impecável que tá este carro. Isso mesmo, Rafa. Carro apenas com 40 mil quilômetros, Onix LTZ Turbo, carro automático, ano 2020, único dono. Chave presencial, start-stop, carro revisado, por R$ 84.900. É aqui na Premier Veículos, aproveite, porque neste final de semana tem atendimento especial, estamos aqui de plantão, com a Raiá da Premier Veículos, convido o pessoal pra vir pra cá. Isso mesmo, não perca tempo, corre pra cá, traga as crianças pra brincar e venha aproveitar as ofertas que estão imperdíveis. É aqui na Premier Veículos e já já eu retorno com muito mais. Personal Automóveis é onde estou, aqui na Avenida Rocha Pombo. Aqui ao meu lado, o Ricardo. Bom dia pra você. Bom dia, Rafa. Bom dia a você, amigo e clientes. E vamos dar início hoje com esta bela Renegade. Tá linda, né? Linda Renegade, ano 2020, 1.8, versão Longitude, automática, baixo KM, carro impecável, por apenas R$ 85.900. E tá impecável. Olha aqui, chegando agora, no seu vídeo, este Honda HR-V. Verdade, Rafa. Essa aqui é a Honda HR-V, versão LX, automática, ano 2018. Esse carro tá com apenas 70 mil KM, Rafa, por apenas R$ 91.900. Agora tem o Ford de carro. Tá procurando por um? Este aqui está especial. Lindo, 2017, versão SE 1.0, baixo KM, carro, perícia premium, nenhuma repintura, Rafa, por apenas R$ 44.500. Aqui no Perso Automóveis, agora tem Onix pra você, também impecável. Lindo Onix, LT 1.0, ano 2019. Esse já é o modelinho, seis marchas, Rafa. Baixa o KM também, por apenas R$ 56.900. R$ 56.900. Tem Voyage? Claro que tem. Voyage não pode faltar, né? Esse é um ano 2021, 1.6, completo, carrinho a toda prova também, por apenas R$ 59.000. R$ 59.000. E o Nivus, este carro tá lindo demais, Ricardo? Verdade, Rafa. Lindo Nivus, ano 2023, versão Comfortline 1.0 TSI, com apenas 38.000 KM. Rafa, esse carro você pode adquirir hoje, por R$ 108.900. Aqui no Perso Automóveis, você também, ao adquirir o carro, você pode contar já com seguro, é isso, né? É isso mesmo, Rafa, já é um sucesso. Hoje o cliente vem até nós, fecha a compra, e já faz um seguro. Todos estão saindo segurados. É muito prático e cômodo, né, Rafa? E é tudo aqui com o Perso Automóveis, né? Tudo aqui com garantia, segurança e liberdade, né? É isso aí. Aproveite e já entre em contato, o WhatsApp tá no vídeo, você já inicia a negociação com o Ricardo. É só o comecinho, já já a gente retorna, que tem muito mais. Moratel e Veículos, aqui na Rua Jacarezinho, tem ótimas ofertas para este domingo, não é, Jefferson? Bom dia para você. Bom dia, bom dia, amigo. Tarobá Automóvel, Moratel e Veículos, Jefferson, seu consultor de seminovas, está de plantão no WhatsApp. Me chame agora mesmo, antecipe a sua negociação. Vamos começar com esse lindo Mini Cooper 1.6 automático, ano 2011, carro revisado, íntegro, sem retoque, por apenas R$ 69,900. Mega oferta, novidade e financiamento 100%. Aonde você encontra? Um Fox, 1.6 Connect, placa Paraná, tirada em Cascavel, com 45 mil quilômetros, FIPE 63 à vista, R$ 58,900, financia 100%. Uno Atractive 1.0, ano 2020, carro único dono, laudo aprovado, por apenas R$ 39,900. Era R$ 41,900 oferta para este domingo, financia 100%, faltou um pouquinho na entrada, parcela no cartão em 12 vezes. Gol 1.6, ano 2022, com 41 mil quilômetros rodado, carro impecável, baixíssima quilometragem, e olha essa oferta que foi separada para você, Voyage 1.0, com 12 mil quilômetros, 2023, esse lindo carro pode ser seu por apenas R$ 64,900. Chegou mais uma novidade e vamos encerrar esse bloco, fica aí no segundo bloco, tem muito mais oferta, essa Captor 1.6, ano 2019, carro segundo dono com todas as revisões na concessionária e o câmbio mecânico que é o mais procurado no mercado, R$ 78,900. Fique aí que daqui a pouco eu volto com muito mais ofertas. Agora nós vamos falar sobre a Star Proteção Veicular, que é a maior do sul do país. Tedé, quero saber o seguinte, proteção veicular, cobre tudo aquilo que o seguro convencional cobre? Isso, Osni, cobre, temos as coberturas, só que as coberturas são maiores, vamos supor, terceiro, cobertura para terceiro, nós chegamos a 2 milhões de cobertura contra terceiro. Mas além da cobertura contra terceiros, quais as outras proteções? Então, a gente cobrimos 100% da tabela FIP dos veículos, temos danos morais corporais de R$ 120 mil, guincho ilimitado em caso de colisão, sem perfil de condutor, sem consulta SP6 Serasa, cobrimos também enchente, fenômeno da natureza também. Proteção Veicular, entre em contato agora através do WhatsApp. Sena Motors é onde estou, estoque renovado para você esta semana. Eu estou aqui ao lado do Luiz, um bom dia para você, Luiz. Bom dia, Rafa, bom dia, pessoal que está nos assistindo. Vamos começar com esse HB20 aqui, 2019, 1.6 automático, hatch, 60 mil quilômetros, apenas 66 e 900, coisa fina. Temos mais novidades aí, Corolla Chey 2015, carro impecável, 84 e 900. Temos aqui essa linda Captur 2018, Intense 2.0 automático, coisa linda, 77 e 900. S-Cross 2016, 1.6 automático, impecável, 65 e 900. Você que procura aquele carrinho para o dia a dia, com custo-benefício aí, esse aqui, vamos estar fazendo ele financiamento 100%, sem entrada, parcelas a partir de 799. O carro é do ano 2012, 1.4 completinho. Manuela Multimarcas, é onde eu estou, aqui na Avenida Rocha Pombo, Dauran, aqui ao meu lado, bom dia para você. Bom dia, Rafaela, bom dia, amigos do Taroba Automóvel, isso mesmo, Manuela Multimarcas, com super ofertas hoje, nesse domingo, para você que está assistindo o programa. E olha aí, para dar início com ele, né Dauran, Corolla. Isso mesmo, esse lindo Corolla do ano 2014, versão XEI completíssimo, de R$ 75,900, você vai levar para casa ele por R$ 72,900. Outro carro que chegou no estoque da Manuela, é esse Fox Prime do ano 2012, 1.6, carro completíssimo, por apenas R$ 38,900. Esse Ford Kaia do ano 2019, carro completo também, 1.0, por apenas R$ 50,900. Você que procura um Onix, tem esse do ano 2013, completíssimo também, por R$ 43,900, 1.0, câmbio manual. E agora, esse Sandero Steppe, do ano 2012, 1.6, carro também, completo, por R$ 37,900. Essas e muitas ofertas, você encontra no nosso site, manuelamultimarcas.com.br, ou vindo aqui na loja, para fazer um excelente negócio. Pessoal, falo de diversidade de veículos, olha esse Gran Siena, que entrou para a gente, essa semana. Olha que carro bonito, carro placa A, deixa eu ver, placa B, placa do Paraná, 4, pneu zero, olha a qualidade do carro, lataria perfeita, feito espelhamento no carro, olha os bancos, tudo perfeito, olha a traseira do carro, gente, olha que carro bonito, realmente um carro bonito, porta-malas espaçoso, uma mecânica confiável, esse é o Gran Siena Atrativ 1.4, R$ 45,900. Saindo desse carro, o outro sedã, Voyage 2016, esse é o Trend, 4 pneus zero também, carro completo, impecável, olha a interna do carro, gente, é isso que eu falo, carros higienizados, preparados para você, 4 pneus zero, com nota fiscal, e o melhor preço da região, só R$ 44,900. lembrando que você vem, confere os carros, muitas vendas feitas para fora também, se você achar qualquer carro, com a qualidade, desde que tenha a nossa qualidade, com preço melhor, pode vir para cá, que nós vamos cobrir oferta, nosso site, notoiaveículos.com.br, tem nosso Instagram, segue no Instagram, pode mandar qualquer pergunta, qualquer questionamento, que a gente segue você de volta lá também. De volta a Zeni Motors, sua concessionária Toyota, gente, preste atenção, agora nós temos praticamente um zero emplacado, né Eduardo, que coisa linda. Isso mesmo Rafa, pode falar que é um zero emplacado, realmente, porque 3.500 km, 23, 24, essa Montana RS, modelo esportivo, com condição diferenciada, e detalhe, abaixo da tabela FIP, você precisando financiar, não que não seja da marca Toyota, mas podemos pegar as condições, do Banco Toyota, com as melhores taxas hoje no mercado. Ligue, faça uma pré-avaliação, a gente faz uma simulação para você, sem compromisso, mas venha e confira esse veículo aqui na loja, com a gente. E com certeza você vai gostar, e lembrando, o veículo aqui, semi novo, não precisa ser especificamente da Toyota, não é mesmo? Dá para ter as condições do Banco Toyota. Isso mesmo Rafa, hoje com as melhores taxas do mercado, eu falo para você, venha, faça uma simulação, sem compromisso, você vai ver, que é a melhor taxa hoje do mercado, é o Banco Toyota. Então, fale com o Eduardo, agora mesmo, ou venha até a loja, venha conhecer o nosso estoque, e fazer um excelente negócio. Já, já tem muito mais. Estou de volta aqui na Zeni Motors, sua concessionária Toyota. Apresentamos várias opções em semi novos, daqui a pouquinho, veículo zero quilômetro, mas agora, eu vou parar aqui um pouquinho, para falar com o Leandro, sobre o consórcio Toyota. Leandro, um bom dia para você. Olá, um bom dia, um bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, explica para a gente melhor, como funciona o consórcio Toyota. O consórcio Toyota, nós estamos aí com vários grupos em andamento, grupos em lançamento, parcelas a partir de R$ 618, temos cashback de 1%, aprovação do crédito em até três dias, já libera o crédito do consórcio, isso é fundamental aí, para quem precisa de uma agilidade com o consórcio, e nós temos um grupo 8, em que nós estamos com 25% de desconto na taxa administrativa, 25% de desconto, isso para esse mês, são as últimas vagas, ainda até julho. Olha só gente, 25% de desconto, é um descontão, não é mesmo? E dá tempo ainda? Ainda dá tempo, ainda dá tempo, nós temos ainda 10 cotas ainda disponíveis, do grupo 8, então corra para a Zeni Motors, venha fazer o seu consórcio, fazer o seu melhor negócio. Que dica, é para você, é aqui da Zeni Motors, consórcio Toyota, fale com o Leandro, entre em contato, esses 25% são poucas vagas, então tem que ser rápido, tem que se agilizar. É isso mesmo, pouquíssimas vagas do grupo, com 25% de desconto, apenas 10 cotas disponíveis, venha já, venha já. Uma das equipes mais antigas e tradicionais do Brasil, mais de 10 mil carros vendidos, os maiores índices de satisfação, o melhor atendimento, tradição, 23 anos presente. Vem para Notoia. Notoia Veículos, a escolha certa está aqui. Mais informações para você sobre a Star Proteção Veicular, a maior do sul do país. Dedé, o seguro convencional tem preços diferenciados de acordo com o perfil do contratante. Proteção Veicular tem isso também? Não, não, a gente não temos perfil de condutor, nós fazemos a proteção em cima da tabela FIP, qualquer um dos 18 anos até 80 anos, vai ser o mesmo valor, e todos podem dirigir, e vai ter a cobertura 100%. A Star tem proteção também para veículos adquiridos através de leilão? Sim, sim, com certeza, e a gente cobre até 100% da tabela FIP. Realmente, bastante diferente. Star, Proteção Veicular, Cascavel, Foz do Iguaçu, entre em contato agora através do WhatsApp, faça a sua cotação. Pode ser assim? Sim, pode mandar a sua mensagem agora, né, para o número do WhatsApp, Cascavel, Foz do Iguaçu, que os gestores vão atender e vão fazer a melhor cotação para vocês. Star, Proteção Veicular, a maior do sul do país. Premier Veículos, é onde eu estou. O endereço é muito simples, a Nayara já vai dar a localização para você. Bom dia, Nayara. Bom dia, Rafa, bom dia, pessoal. O endereço é Rua Arnaldo Estrela, 580 aqui no Brasília, próximo a Globo Aves. Hoje, atendimento até às 4h30 da tarde. Porque tem arraia aqui da Premier, e você é o nosso convidado especial. Traga a criançada, vai ter algodão doce, vai ter pipoca, né, Nayara? Isso mesmo, Rafa, algodão doce, pipoca, doce à vontade, e uma participação especial do Marshall, da Patrulha Canina. Então, venha negociar com a gente, e aproveitar também a nossa festança por aqui. Vamos dar início, então, às ofertas. Olha aí, este aqui está bonito, é completinho, né? Isso mesmo, Rafa. Astra Hatch 1.8 Flex, ano 2007, carro completo, por R$ 28.900,00. E do ladinho, nós temos o Etios. Toyota Etios, Flex 1.5, ano 2014, carro completo, aprovado na perícia, R$ 43.900,00. Muita economia, não é mesmo? Aproveite, já mande o WhatsApp, ou venha pessoalmente aqui negociar com a gente. E agora nós temos? Lindo Jetta, TS 1.4 Turbo, ano 2016, carro completasso, teto solar, banco em couro, start top, por R$ 75.900,00. Top, hein, gente? Aqui do lado, olha que impecável que está este carro. Isso mesmo, Rafa, carro apenas com 40 mil quilômetros, Onix LTZ Turbo, carro automático, ano 2020, único dono, chave presencial, start stop, carro revisado, por R$ 84.900,00. É aqui na Premier Vehicles, aproveite, porque neste final de semana tem atendimento especial, estamos aqui de plantão com a Raiá da Premier Vehicles, convido o pessoal para vir para cá. Isso mesmo, não perca tempo, corre para cá, traga as crianças para brincar e venha aproveitar as ofertas que estão imperdíveis. É aqui na Premier Vehicles e já já eu retorno com muito mais. Seminovos de qualidade e procedência, aqui na Brasil Car Vehicles você vai encontrar variedades. Olha só, temos aqui, essa linda EcoSport, X-Torm 2020, gente, é toda a prova, o carro periciado, perícia aprovada. E olha só, carro top de linha e o precinho é super especial. hoje aqui na Brasil Car por apenas R$ 84,900. Olha só a raridade que entrou, gente, ano 2012, motor 1.4, um carro completinho para você, totalmente original, com 58 mil km rodados, branco, perolizado, gente. O carro acabou de entrar, não foi feito nem higienização nem espelhamento ainda, mas vai para a preparação. O carro está muito lindo e o preço para lá de especial, esse carro aqui hoje por R$ 45,900. Não perca tempo procurando, corra para cá. Vamos falar agora dessa BMW. BMW, ano 2016, 320, carro novinho, quatro pneus Michelin zero, olha só a interna, gente, coisa mais linda, o carro muito bem conservado. E olha só, o carro novinho para você e o precinho para lá de especial, apenas R$ 119,900, ano 2016, 320i. Então corra para cá, com certeza que você vai encontrar o carro que você procura nas condições que cabem no seu bolso. daqui a pouquinho nós vamos falar daquela X-Sport, carro com apenas R$ 15,900 km, é isso mesmo, único dono, o carro é novo. Pessoal, olha só, carro chegando aqui na loja, olha que lindo, esse é um ponto Sport em 2013, acabou de chegar o carro, o que esse carro tem de diferencial? Olha só, os bancos são especiais, olha que bonito esse banco, ele é um banco que tem detalhes em camurça, detalhes em couro, olha só, muito bonito, em veludo, câmbio do alógico, carro, olha o som, que bonito, painelzão top, e esse aqui vem com roda 16, o que acontece nesse carro? Qual que é o diferencial desse carro? Os pneus, são os pneus bons, mas um pneu assim que não agrada muito, e aqui na Notoia você tem que ter o melhor pelo menor preço, pneu dianteiro, olha a frente do carro, gente, tá, o que vai ser feito nesse carro? Nós vamos trocar os pneus, quatro pneus zero está aqui, chegou, quatro pneus zero, inclusive com nota fiscal da transportadora, para você levar um carro top, impecável e pronto para você sair acelerando, preço desse ponto, gente, só 43 mil e 900, vem para cá, neste domingo, loja cheia, carros já foram vendidos, mas você tem oportunidade, tem muito carro novo, muita qualidade, esperando por você aqui na nossa loja. Sena Motors, estamos de volta para você com mais ofertas imperdíveis, Luiz, e tem abraço hoje para o pessoal. Hoje tem um abraço para o pessoal de Toledo, que acompanha o programa, ficamos fechando o negócio, muito obrigado. Pessoal do Sudoeste, também, Chupinzinho, Pato Branco, um abraço para vocês, e muito obrigado pela preferência e pela confiança no nosso trabalho, se puder indicar para o pessoal, estamos à disposição, forte abraço. Um abraço a todos, então, e agora tem mais ofertas chegando no seu vídeo. Vai lá, Luiz. Você que procura aquele carrinho para fazer o financiamento 100%, sem entrada, tem aqui para você esse lindo Fiesta 2013 1.0 completo, parcelinhas a partir de R$ 799. Temos também esse lindo Sandero 2009 1.6 completo, 8 válvulas, bancos em couro, esse aqui também, financiamento 100%, parcelinhas a partir de R$ 799. Me chama no WhatsApp aí que eu faço a simulação gratuitamente para você. BMWGS 1200 anos 2016 R$ 64,900. Kavazak Z1000 2012 R$ 43,900. Essa moto tem apenas 20 mil km rodados, está totalmente revisada. temos aqui também uma Honda CBR 600 2013 38 900. Lembrando que estamos no atendimento no plantão, me chama no WhatsApp 459 999 30 7 368. Quero fazer também o agradecimento ao pessoal do Sudoeste que está acompanhando a gente aí, e está tendo bastante procura aí, pessoal, muito obrigado, um forte abraço para vocês e continue assim que está tudo certo. Já estamos de volta aqui na Ponto 1 Veículos, Ponto 1 Veículos aqui de Toledo, Marco está comandando as ofertas por aqui, e temos agora uma bispa, quem está procurando por uma, é difícil encontrar, essa ali, é difícil encontrar esse modelo, até porque ela é completinha, ela é 2007, está saindo por apenas R$ 8.800,00 R$ 8.800,00 aqui do lado, olha esta ASX, uma SUV bonitona para você. Esse modelo já é meio típico de achar, é 4x4, aprovada na terceira visão, certificada 100%, está saindo por apenas R$ 85,800,00. Gostou, né? Já vá mandando seu WhatsApp, já entre em contato, agora mais uma bis. 2022, a cor dela é linda, é difícil de achar, até na Honda não tem essa, está saindo por apenas R$ 17.800,00. Exclusividade aqui da Ponto 1 Veículos, e aqui ao lado o Velocer, esportivo, bonitão, para impressionar aí no Domingão. Isso mesmo, teto solar, três portas, que é o modelo mais difícil de encontrar no mercado, está saindo por apenas R$ 62.800,00, bancos em couro. Com bancos em couro, aproveite, já entre em contato, WhatsApp, está no vídeo, já já a gente retorna que tem mais ofertas incríveis por aqui, né? Só vir para cá a gente faz o melhor negócio da cidade. Pessoal, vou mostrar duas gerações de carros tops, porque se está no nosso pátio, é porque realmente tem qualidade. Primeiro, olha esse Onix, esse é um Onix Black Edition 2021, ele é um Onix, mas ele é sedã, na verdade ele é como se fosse um Prisma, o único dono, olha só essas calotas grafitadas, ele é todo diferenciado e realmente o carro é assim, é a versão original dele, olha que bonito o carro, olha o acabamento do banco, misto em couro, ele tem o somzinho, tem o painel semi-digital, um carro top para você, mostra a traseira aqui por favor, olha só, o carro é placa do Paraná, placa R, e o preço notório, gente, só R$ 63,900, um carro 2021, saindo desse carro 2021, deixa eu te mostrar para esse outro veículo, olha só, esse é um Prisma 2007, Max 1.4, mas olha a qualidade do carro, olha a interna, olha os bancos, olha o painel do carro, mecânica 1.4, perfeito para andar, olha a frente do carro, que bonito, e ele tem aquele kit aero, que são esses aerofólios, do bigodinho dianteiro, tem o aerofólio, o spoiler central, tem o aerofólio traseiro, gente, carro impecável, a placa desse carro ainda é original, esse carro, eu tenho que tirar a informação, provavelmente seja o único dono, olha lá, engenheiro Beltrão, placa A, zero o carro, e o preço desse carro notório, gente, só R$ 28,900, provando que nós temos a diversidade, temos essa geração, 2021, tem esse aqui, 2017, temos o Onix Sedan, modelo novo, lá na frente, ele é 2023, o carro está com 20 mil quilômetros, vou mostrando lá, vamos caminhando um pouquinho, o carro com 6 airbags, desculpa, 8 airbags, é o LT2, com 20 mil quilômetros, 2023 para você, por R$ 91,900, tirado no Paraná, com todas as revisões feitas em concessionária, garantia de fábrica até 2026, está aqui a máquina para você, olha que lindo aqui, ó, então são gerações de carros diferentes, preços, faixas de preço diferentes, tá, para você achar tudo o que você encontra, o maior leque de opções aqui na Notoia, com preços diversificados para atender a sua necessidade, hoje, até meio dia, aguardando você e sua família. Bueno Semi Novos, é onde eu estou, aqui na Avenida Tancredo Neves, ao lado da Caixa Econômica Federal, um endereço muito fácil, estou com o Thiago, bom dia. Bom dia, amigos e clientes da Bueno Semi Novos. E vamos dar início hoje com esta opção, olha que subbonita. Isso, linda CRV, ano 2011, câmbio automático com teto solar por apenas R$ 59,800. E aqui ao lado, Thiago? E 30, ano 2010, bancos em couro, câmbio automático, teto solar também por apenas R$ 44,800. Temos para você aí de ano 2019, é o Onix? Onix, ano 2019, 1.06 marches com apenas 58 mil km rodado por apenas R$ 58,800. Thiago, agora este HB20 está impecável. HB20 2016, 1.0 flex com 75 mil km rodado por apenas R$ 49,800. Este é o Vectra GT. Vectra GT, ano 2010, motor 2.0 flex por apenas R$ 39,800. E se você preferir o sedã, também temos. Vectra, ano 99, este daqui é a realidade, bem conservado, por apenas R$ 18,900. R$ 18,900. Chegando agora no seu vídeo bem espaçoso. X-Sara Picasso, ano 2008, câmbio automático por apenas R$ 23,800. E aqui? Lindo Polo, ano 2019, completíssimo, também motor 1.0 por apenas R$ 59,800. Está lindo demais, já entra em contato o WhatsApp está no vídeo, você fala agora com o Thiago, porque daqui a pouco a gente retora, tem muito mais para você. Manoela Multimarcas, a casa dos populares em Cascavel, tem SUV também. Você que procura SUV vai encontrar aqui na Manoela, como essa linda Mitsubishi Outlander do ano 2009, motor V6, carro completíssimo, com teto solar, bancos em couro, por R$ 52,900. Outra ótima opção, essa Export do ano 2014, Freestyle 1.6, câmbio manual, carro especial, numa qualidade ímpar, por R$ 58,900. Jeep Compass, esse é do ano 2017, único dono, perícia premium, carro de R$ 99,900, você vai levar por R$ 95,900. E você que procura uma Tucson, essa do 2008, com preço especial, carro, câmbio automático, bancos de couro, por R$ 38,900. Manoela Multimarcas, Avenida Rocha Pombo, R$ 13,99, você encontra essas super ofertas. Você aguardou o segundo bloco de ofertas e tem novidade sim, B-125 ano 2018, moto com 11 mil quilômetros, dois pneus novos, manual e chave reserva, é a mais procurada, branca com caramelo, hoje R$ 14,900, pode ser financiada até 100% ou 12 vezes no cartão. Uma novidade na Moratelli, PCX 150, ano 2020, com câmbio automático, a moto tem 6.500 quilômetros rodado, manual e chave reserva, por apenas R$ 15,900, é oferta, tabela FIP à vista, lembrando que pode ser financiada até 100% qualquer uma das motos, ou em 12 vezes no cartão. procura um SUV, que tal essa Creta Platinum ano 2023, com 10 mil quilômetros rodado. Carro disponível em estoque, a pronta entrega, por apenas R$ 139,900 à vista, lembrando que na concessionária, não tem a pronta entrega, esse pacote, que vem com câmera 360, carregador e indução, é top de linha. Mais uma novidade no SUV, Nivus Highline, ano 2022, com 58 mil quilômetros, 4 pneus novos, manual e chave reserva, esse carro estava anunciado, a R$ 125,900, à vista hoje para o Taroba Automóvel, R$ 118,900. Mais uma opção no hatch compacto, Quid Intense, ano 2023, completasso, mega oferta, R$ 59,900, financia 100%. No moratelliveículos.com.br, tem muito mais oferta, essa linda S10, está com preço, essa C4 Cactus 1.6 Fel, está abaixo da FIP, e se você gosta, de um SUV espaçoso, que tal essa Duster 1.6 CVT, ano 2020, por apenas R$ 79,900. O Instagram é atualizado, diariamente, arroba Jefferson Anauer, ou moratelliveículoscascavel, você vê todas as novidades, em tempo real, e eu estou aguardando você, vem para moratelliveículos, você também. De volta ao setor de seminovos, aqui da Zeni Motors, sua concessionária Toyota, estava aguardando uma promoção em Yaris, olha aqui o que temos, e esse é sedã, né Eduardo? Exatamente, é um Yaris Sedan, 21, 22, um carro compacto, para dentro da cidade, você que procura economia com desempenho, o carro excelente está aqui, é um carro com motorização 1.5, com câmbio de CVT, de 7 velocidades, para que? Te dá mais desempenho, e economia ao mesmo tempo, e também é um veículo que está com certificado da Toyota, pela qualidade do produto, te dando um ano a mais de garantia, perante montadora, vale de todo o território nosso nacional, e esse carro com condições diferenciadas, abaixo da tabela FIP, venha e confira aqui na loja com a gente. Você tem o seu usado, vale como parte de pagamento, traga aqui, fale com o Eduardo, ou mande fotos, já inicia a negociação através do WhatsApp, não é mesmo? Isso mesmo, se tem um seminovo, manda as fotos, a gente faz uma pré-avaliação, fazemos uma proposta para você, precisando financiar, temos as melhores taxas do mercado, hoje diretamente pelo banco Toyota. Olha que dica, é aqui na Zeni Motors, sua concessionária Toyota, já já tem mais. Voltamos agora, falando dessa linda Exporte, ano 2019, único dono, gente, o carro tem apenas 15.900 km, o carro não tem um retoque de pintura, não tem repintura esse carro, e olha só, o carro é novo, gente, 15.900 km, as revisões feitas na concessionária, o carro é super conservado, os pneus, pode confirmar, todos os pneus é 2019, então o carro tem quilometragem original, e apenas 15.900 km, sem retoque de pintura, 1.5 câmbio automático, por apenas 79.900. Temos aqui também, para você que quer o Onix, LT, ano 2022, um carro a toda prova, tirado aqui no Paraná, um carro novinho para você, com o precinho para lado especial, esse carro aqui hoje na Brasil Car, você vai comprar por apenas 74.900. agora você quer um carro barato, a Brasil Car também tem, Sandero, ano 2011, gente, 1.0 completo, carro impecável, quatro pneus novos, periciado, perícia aprovada, e esse carro hoje na Brasil Car, por 29.900, e você leva um ano de garantia, aonde você vai comprar o carro 2011, com um ano de garantia? somente aqui na Brasil Car, não perca tempo procurando, corra para cá, que com certeza, que você vai encontrar o carro que você procura, nas condições, cabe no seu bolso, seminovos de qualidade e procedência, Brasil Car Vículos, desde 2000, realizando sonhos para Toledo, e toda a região. Mais informações para você, sobre a Star Proteção Veicular, a maior do sul do país. Dedé, o seguro convencional, tem preços diferenciados, de acordo com o perfil, do contratante, proteção veicular, tem isso também? Não, não, a gente não temos perfil de condutor, nós fazemos a proteção, em cima da tabela FIP, qualquer um, dos 18 anos, até 80 anos, vai ser o mesmo valor, e todos podem dirigir, e vai ter a cobertura 100%. A Star tem proteção também, para veículos, adquiridos através de leilão? Sim, sim, com certeza, e a gente cobre até 100% da tabela FIP. Realmente, bastante diferente, Star Proteção Veicular, Cascavel, Foz do Iguaçu, entre em contato agora, através do WhatsApp, e faça a sua cotação, pode ser assim? Sim, pode mandar a sua mensagem agora, né, para o número do WhatsApp, Cascavel, Foz do Iguaçu, que os gestores vão atender, e vão fazer a melhor cotação para vocês. Star Proteção Veicular, a maior do sul do país. Pessoal, tem muita gente que vem na loja, vê os bichinhos, vem tomar um café, traz a criançada para passear, traz a família, então aqui é uma loja familiar, é um ponto de encontro aos domingos, e nós estamos aqui há 23 anos, no CNPJ Notória, é desde 1997, tá? Então, 97 para 24, são quase 28 anos, então vem para cá, gente, olha aqui ó, Cruze 2019, esse é um LT, mas olha que lindo o carro, esse carro, qual que é o diferencial? Esse carro é o único dono, foi tirado em Cascavel, todas as revisões feitas em concessionária, lindão, olha a qualidade do carro, gente, é aquilo que eu te falo, felizmente, o carro, ou infelizmente, beleza do carro é fundamental, você comprar um carro bonito, um carro bem tratado, e de procedência, é o caso desse Cruze, olha que lindo o carro, e o preço desse carro, gente, só R$ 91,900, pegamos seu carro na troca. De volta a Premier Veículos, tem atendimento neste domingo, o Arraiá da Premier Veículos, além da nossa presença ilustre, não é mesmo Nayara, vai ter também o Marshall, não é? Isso mesmo Rafa, Marshall da Patrulha Canina, atendimento até as 4h30, corre para cá, parcelamos a sua entrada, até em 24 vezes no cartão, taxas especiais, ofertas imperdíveis. É aqui na Premier Veículos, agora, fique ligadinho aí nessas ofertas. Isso mesmo, vamos começar com essa linda Mercedes Benz, C180, 1.8, ano 2012, carro revisado, impecável, por R$ 72.900. Tá bonito, agora aqui do lado, olha que espetáculo. Isso mesmo Rafa, um Cobalt LTZ 1.8 Flex, ano 2020, carro impecável, por R$ 68.900, e nesse carro aqui, o seu vale a FIP na troca. Olha aí, o seu usado vale a FIP na troca, aproveite, é aqui no Arraiá da Premier Veículos, e do lado, o Peugeot. Peugeot 207, carro que financia 100% parcelinha baixinha, para você que não tem entrada, carro completo, ano 2013. lindo demais, para você que procura um veículo completinho, por um ótimo preço, é a opção, agora nós temos, esta bela SPIN. Isso mesmo, você que quer viajar com a família SPIN, sete lugares, LTZ automática, ano 2016, carro completo, aprovado na perícia, por R$ 63.900. Aproveite, tem muitas ofertas, aqui na Premier Veículos, neste domingo, com o Arraiá da Premier, traga a família, porque vai ter algodão doce, vai ter pipoca, além dessas ofertas incríveis. Isso mesmo, algodão doce, pipoca à vontade, traga você, sua família, e não perca tempo, corre aqui na Premier, atendimento até as 4h30. Procedência, qualidade, preço justo, Person Automóveis, estamos de volta, agora com este Honda City, Ricardo, estava comentando, uma cor diferente, Rafa, essa aqui foi uma cor exclusiva, de lançamento, da nova versão do City, esse aqui é um ano 2022, 1.5 Towning, esse carro, é impecável, não tem detalhe nenhum, hoje você compra esse carro, conosco, por apenas R$ 113.900. E para você, que está se perguntando, que cor é essa? É o cinza? Grafeno. Lindão, hein? Aproveite, entre contato, WhatsApp, está no vídeo, já inicia a negociação, agora temos Sandero. Lindo Sandero também, esse aqui é o único dono, ano 2021, todo revisado, 1.6 automático, câmbio CVT, esse carro também está com baixo KM, e o preço dele, super especial, R$ 73.900. Está novinho, gente, impecável, estrada, olha, essa está linda demais. Procurando uma estrada, com qualidade, Rafa, você encontrou, essa é um ano 2022, 1.4, versão Endure, sim, bem completa, baixo KM também, por apenas R$ 75.900. E a S10? S10 é bruta, né Rafa? É bruto, para quem gosta, né? Exatamente, a turma do Agro, é uma LTZ automática, carro super especial, 2021, por apenas R$ 185 mil, Rafa. R$ 185 mil, automóveis, e aqui você encontra procedência, qualidade, preço justo. Vamos fazer mais uma opção aqui, pessoal, esse aqui é o Fiat Mobi, fala dele. Rafa, praticidade, economia, carro para o dia a dia. Esse é um Mobi Like, ano 2023, 1.0, único dono, carro impecável, por apenas R$ 55.500. E já já a gente retorna com muito mais aqui do Perso Automóveis, hein? Fica aí que é rapidinho. Bem, o Toro Automóvel tem mais informações para você com relação a Star, Proteção Veicular, a maior do sul do país. E qual é a diferença, meu caro Dedé, do seguro convencional para a proteção veicular? É, diferença nenhuma, né? O que muda o nome, Proteção Veicular para Seguro, é o órgão de fiscalização, né? Que muda o nome. Mas nós temos as coberturas até maior, né? E hoje nós temos hoje 220 mil carros dentro da base protegido pela Star, no sul do país. E também a gente temos hoje 124 pontos de apoio espalhado no sul do Brasil. A título de informação, por exemplo, é para um carro que custa R$ 50.000. Quanto vai custar isso por mês, a proteção veicular? O carro hoje de R$ 50.000 popular, ele vai ficar com uma parcelinha apenas de R$ 148 por mês. Star, Proteção Veicular, a maior do sul do país. Entre em contato. E agora, zero quilômetro, aqui da Zeni Motors, sua concessionária Toyota. Hoje quem vai apresentar para a gente é o Jonathan. um bom dia para você. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Todo mundo está acompanhando aí o Teraboto Móveis. Vamos falar um pouquinho de carro zero quilômetro agora. Começar, Rafaela, com essa maravilhosa RAV4 que a gente tem aqui no showroom. É um espetáculo, né? Linda demais. É um carro simplesmente sensacional. Tecnologia embarcada nela, simplesmente incrível, Rafaela. Sensor na parte da frente, parte traseira, câmera 360 para facilitar na hora da manobra. A interna dela sensacional também, uma interna caramelo. Agora, falando um pouquinho de motorização, de potência do carro. É um motor de 222 cavalos, Rafaela. Isso para uma motorização híbrida. Então, aqui você junta uma ótima potência com uma ótima economia também. Um carro que pode chegar a fazer seus 20 quilômetros por litro dentro da cidade, Rafaela. E potente, não é mesmo? Exatamente. Potência, espaço, confiabilidade, tecnologia, tudo em um só carro, Rafaela. É de se apaixonar, não é mesmo? Esta é a RAV4, aqui na Zeni Motors, a sua concessionária Toyota. Descascabel para toda a região. E já já tem muito mais para você aqui do setor zero quilômetro da Zeni Motors. Fique ligadinho. Pessoal, o cliente me liga e fala, Eu quero um carro automático, eu quero um carro espaçoso, eu quero um carro 1.6, eu quero um carro com pneu novo, que tenha cara de carro novo, só que eu tenho R$ 34,900. Você liga em outro lugar, o vendedor vai falar, mas impossível. Aqui eu falo não para você. Falo não? Falo sim. Esse carro eu tenho e está aqui, ó. Livina 1.6 2013, automática, bonito carro, tá? No meu ponto de vista, pelo ano do carro, é um carro lindo. Olha a qualidade, olha os pneus do carro, olha a roda do carro, olha a interna do carro, olha a lataria. Está um pouquinho empoeirado, porque as folhas da árvore ali, hoje é domingão, não deu para fazer a limpeza ainda. Olha a interna do carro, gente. E o câmbio é confiável? Confiável. O câmbio CVT. Tem revisão? Várias revisões. E o preço desse carro, gente? Só R$ 34,900. Nosso site notoiaveículos.com.br Nosso Instagram notoiaveículos. Manoela Multimarcas, a loja dos populares em Cascavel, traz para você agora esse Fiesta do ano 2008. Carro com ar-condicionado, com preço super especial, R$ 27,900. Outro Fiesta aqui, esse do ano 2011, 1.5, carro completíssimo, de R$ 37,900. Você vai levar hoje, aqui na Manoela Multimarcas, por R$ 35,900. Você que procura sedã, tem também esse Voyage do ano 2010, 1.6, carro completíssimo, por R$ 34,900. São muitos populares disponíveis aqui na Manoela Multimarcas. Esse Gol G5 do ano 2010, carro com perícia aprovada, 1.0, completo por R$ 28,900. E chegando para você agora, esse ponto do ano 2010, 1.4, versão LX, também com preço especial de R$ 32,900. Manoela Multimarcas tem um estoque variado, para você que procura carro popular, preço com qualidade, é aqui na Avenida Rocha Pombo, 1399. Já estamos de volta a Ponto 1 Veículos, aqui de Toledo. Agora, retornamos com o Onix, gente, está impecável, está novinho este carro, Maicon. Até de ano de 2023, saindo por apenas R$ 79,800, completão, 1.0, top. Top mesmo, gente, já vai mandando sua proposta aí pelo WhatsApp e agora nós temos o Ford Ka. Ford Ka 2020, completo também, da cor branca, pneus novos, saindo por apenas R$ 57,800. E aqui do ladinho? Saveiro, linda, 2020, completa também, duas portas, traseiro, ela já não é aquela cabine sustentida, cabine simples. Da FIP dela, R$ 65,00, a gente está fazendo R$ 59,800. R$ 59,800, do lado, tem uma promoção para você, para este final de semana. Essa promoção é para estourar a boca do balão, de R$ 28,800 por apenas R$ 18,800. R$ 18,800 aqui na Ponto 1 Veículos, já manda seu WhatsApp. Está aí no vídeo, você já inicia a negociação, porque agora é uma SUV, é a Sportage. Essa ali está linda, pneu, ela já é um modelo automático, bancos em couro, está saindo por apenas R$ 38,800. R$ 38,800, esta é a Ponto 1 Veículos, agora para encerrar, vamos de promoção? Para ti, cara, eu estou com a dozinha de vender ela, porque ela é um modelo surf, é um sonho meu de moleque, mas vamos torrar ela também. De R$ 42,800 por apenas R$ 39,800, completa. R$ 39,800, está vendendo seu sonho, Michael? É o jeito, né? Chega a bater o coração. Olha aí, apertou o negócio, apertou, tem que vender até o sonho, então. Verdade. Brincadeira, pode entrar em contato agora mesmo com a gente, iniciar sua negociação, Ponto 1 Veículos, o WhatsApp está aí no vídeo, fale com o Michael agora mesmo. O Moratelli Veículos Jefferson, seu consultor de semi-novas, está de plantão no WhatsApp, me chame agora mesmo, antecipe a sua negociação. Vamos começar com esse lindo Mini Cooper 1.6 automático, ano 2011, carro revisado, íntegro, sem retoque, por apenas R$ 69,900. Mega oferta, novidade, financiamento 100%, aonde você encontra? Um Fox, 1.6 Connect, placa Paraná, tirada em Cascavel, com 45 mil quilômetros. FIPE 63 à vista, R$ 58,900, financia 100%. Uno Atractive 1.0, ano 2020, carro único dono, laudo aprovado, por apenas R$ 39,900. Era R$ 41,900 oferta para esse domingo, financia 100%, faltou um pouquinho na entrada, parcela no cartão em 12 vezes. Gol 1.6, ano 2022, com 41 mil quilômetros rodado, carro impecável, baixíssima quilometragem. E olha essa oferta que foi separada para você, Voyage 1.0, com 12 mil quilômetros, 2023, esse lindo carro pode ser seu, por apenas R$ 64,900. Chegou mais uma novidade e vamos encerrar esse bloco, fica aí no segundo bloco, tem muito mais oferta, essa Captor 1.6, ano 2019, carro segundo dono, com todas as revisões na concessionária, e o câmbio mecânico, que é o mais procurado no mercado, R$ 78,900. Fica aí que daqui a pouco eu volto com muito mais ofertas. De volta a Buenos Seminovos, estou aqui com o Thiago, Avenida Tancredo Neves, e agora, Thiago, este Vectra é o Elegance 2008. Vectra Elegance, ano 2008, câmbio manual, motor 2.0, por apenas R$ 33,800. Olha aí, um veículo completíssimo, por um ótimo preço, agora vamos de HB20? Lindo do HB20, ano 2014, modelo esportivo, por apenas R$ 53,800. E agora, o ano dele é 2016, e você encontra aqui por um ótimo preço. Gol Comfort Line, motor 1.6, completo, por apenas R$ 47,800. Lindo carro, temos o Mobi, de ano 2020. Fiat Mobi, ano 2020, 100% financiado, você que busca um carro sem entrada, esse lindo Mobi, por apenas R$ 46,800. E o Fiesta 2012. Fiesta 2012, motor 1.6, completinho também, por apenas R$ 33,800. E agora, aqui ao lado, de ano 2018, olha que bonito. Outra opção 100% financiada, esse lindo Renault Kwid, ano 2018, por apenas R$ 39,800. Mais um Fiat Mobi, este 2019. Fiat Mobi, ano 2019, com apenas 50 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 49,800. R$ 49,800. Aqui está uma opção muito procurada, difícil de encontrar, e olha, está impecável. Paliu e Kendi, modelo Adventure, e câmbio automático, por apenas R$ 44,800. R$ 44,800. Agora, para encerrar, para finalizar, Thiago, vamos mostrar esta opção por um ótimo preço aí, para você que está acompanhando, utilitário leve. Fiat Strada, ano 2019, motor 1.4, cabine simples, por apenas R$ 59,800. Marcos, apresenta para a gente esta S10. Essa é uma linda S10, executiva, ano 2009, por apenas R$ 62,800. E agora, no seu vídeo, Nissan Marche. Nissan Marche, ano 2013, apenas R$ 35,800, completo, carro periciado e aprovado. Fale agora mesmo com a gente. Gente, olha este Sandero, está impecável, Marcos. Sandero, ano 2010, 1.6, completo, por apenas R$ 34,800. E você pode também fazer a sua simulação. Isso, pode me chamar pelo número 459-9964-0543. Buenos Seminovos. Sena Motors, é onde estou, estoque renovado para você esta semana. Temos aqui esta linda Captur 2018, Intense 2.0, automático, coisa linda, R$ 77,900. S-Cross 2016, 1.6, automático, impecável, R$ 65,900. Você que procura aquele carrinho para o dia a dia, com custo-benefício, este aqui, vamos estar fazendo ele financiamento 100%, sem entrada, parcelas a partir de R$ 799. O carro é do ano 2012, 1.4 completinho. Esta oferta aí, pessoal, é um pouco diferente. Este aí é um Bitrem 2011, tá? Nós temos também estoque aí. E este aí, vamos estar pedindo R$ 105.900. Está pensando em trocar a tua carreta e dar uma melhorada de ano. E nós temos aí, disponível no estoque também. Me chama no WhatsApp aí e a gente começa a negociação. Sena Motors, já entra em contato com a gente. O WhatsApp do Luiz está aí no vídeo. Você inicia a negociação agora mesmo, não é, Luiz? Isso, me chama no WhatsApp e a gente já inicia a negociação aí. Estamos encerrando por aqui. Quero só deixar um agradecimento pessoal do Sudoeste aí. Chupinzinho, Pato Branco, Coronel Vivido, o pessoal acompanha a gente aí. E estamos fechando bastante negócio. O pessoal do Toledo também, que assiste nós e acompanha aí. Estamos sempre tendo um negocinho ou outro aí. Gente, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho aí. E peço que indiquem aí para o pessoal aí que vocês sabem que o negócio é certo. Valeu, um abraço! De volta aqui no Zero Kilômetro da Zeni Motors, agora para apresentar ela, gente. A Hilux. Olha que linda, bela. Hilux, para você, esta é a Plus, né? Exatamente, Rafael. Esta daqui é um modelo novo que a Toyota lançou, final do ano passado, tá? Ela teve algumas mudanças comparado com a SRX anterior. Ela ficou um carro mais confortável para você andar, um carro mais seguro também, tá? Ela teve, os eixos delas ficaram um pouco mais largos, 14 centímetros na frente, 15 centímetros atrás. Então, ficou um carro mais estável e também bem mais confortável, segundo nossos clientes. Então, já era bom, ficou melhor agora. E aqui tem bônus, né? Aqui tem bônus também, um bônus super especial. 70% de entrada do valor da Hilux, a Fela, com taxa zero e o saldo em 18 meses. Uma super condição para você já começar o mês de Hilux nova, Rafaela. Começar muito bem o mês, não é mesmo? Vem para cá, vem conhecer a Hilux, vem fazer um test drive. E tem que aproveitar este bônus, hein? É aqui na Zeni Motors, concessionária Toyota de Cascavel para toda a região. Pessoal de Cascavel e toda a região, mas três carros diferenciados. Você fala assim, diferenciado no quê? Fala, a gente tem sempre um diferencial. E eu vou mostrar para você, olha esse carro que entrou, gente. 2020, placa do Paraná, única dona. É um carro que não tem nada, ele não tem uma repintura, não tem um retoque. Olha só, pneus excelentes. E olha a interna desse carro, esse é o KSE Plus. Qual que é o diferencial do Plus? Ele vem vitro elétrico nas quatro, ele tem retrovisor elétrico. Olha lá no canto, você vê o comando interno. E ele tem o multimídia, olha só. O original da Ford, ele é multimídia mesmo que vem no Fusion e no X-Sport. E as rodas são de Aço Aro 15. Além disso, placa. Placa BD. Carro do Paraná, redumidamente um carro novo com quilometragem baixa. Preço notório, gente? R$ 56.900. Corre para cá aquilo que eu te falei. Se achar um carro com essa qualidade e num preço menor, nós vamos cobrir oferta. Olha aqui, HB20. R$ 2016. Placa A. Carro preparado, desculpa. Placa B do Paraná também, BC. Carro impecável, só R$ 46.900. Pneusada excelente. Olha só a interna. Comando duplo de som no volante. Esse é o Comfort mais completo, Comfort Plus. Vidro elétrico nas quatro, retrovisor elétrico R$ 46.900. Se achar um HB20 2016 nessa qualidade com preço melhor, pode vir que a gente cobre oferta. Está passando aqui, ó. Esse rapaz, você já conhece ele aqui, ó. É o Joacer. Joacer, querido aqui por todos nós e querido pelos clientes. Quem tiver alguma opinião contrária, pode se manifestar. Mas tenho certeza que só vai vir elogio, porque esse é da família mesmo. O Joacer faz quase 20 anos que está aí no mesmo domingão, sempre presente. Ele não aparece todo domingo, mas ele está ali, ó. Aguardando a sua ligação, aguardando a sua visita para tomar um café. Fala o telefone, Joacer. Então, domingo estamos aí, de plantão até o meio-dia. É 45-999-38-1986. Pode ligar para o Joacer, que o Joacer está aqui de braços abertos, com toda a atenção e a dedicação para te atender neste domingo. Estamos de volta aqui da Brasil Carveículos, agora com esse lindo Sedan Cruze, ano 2021. Carro com 28 mil quilômetros rodados. A toda prova, gente, um carro impecável e olha só, modelo Premier, o carro é novo. E o preço é para lá de especial. Hoje, você vai encontrar esse carro aqui na Brasil Carveículos por apenas R$ 119.900. Temos agora para você um SUV, essa linda Tracker, ano 2021. É a Premier, já vem com teto solar, multimídia, a mais top da categoria, motor 1.2 turbo, gente. E o precinho, para lá de especial. Hoje, esse carro na Brasil Carveículos por apenas R$ 119.900. É isso mesmo. Olha só, um carro impecável para você. Agora, vamos falar desse lindo Renegade. Esse é 1.3 turbo, longitude. Gente, carro novinho. Impecável, ano 2022. Um carro com preço super especial hoje na Brasil Carveículos por apenas R$ 113.900. Pegamos o seu carro na troca e garantimos a melhor avaliação. O estoque é amplo, variedade de marcas e modelo para você. Você que está pensando em comprar ou trocar de carro, não perca tempo procurando. Corra para cá, com certeza. Aqui você vai encontrar o carro que você procura das condições que cabem no seu bolso. De volta, Zerimotors, concessionária Toyota. Estou aqui com o Eduardo, no setor de seminovos. Eduardo, agora nós vamos trazer duas opções e veículos SUV. Pessoal que quer viajar, para a família. Julio, as férias de julho agora já chegou e dá tempo de vir aqui, né? Exatamente, Rafa. E duas opções com alta qualidade. Produtos periciados com qualidades certificadas nos veículos. Olha que opção boa. Uma Tracker 1.2 Turbo Premier. A mais top da categoria. Com teto solar, carro completo. Com condições diferenciadas neste final de semana, abaixo da tabela FIP. E detalhe, comprando o veículo, a transferência é por conta da Zeni Motors. Gostou, né? Transferência por conta da Zeni Motors. Veículos abaixo da tabela FIP, este aqui. E aqui nós temos mais uma opção em SUV para você aproveitar. Isso mesmo. Essa é uma T-Cross Comfortline. Carro também periciado, com qualidade, procedência. Você que procura uma SUV, venha para cá, faça um test drive, conheça o produto. Ele vai estar à disposição. Fale conosco. Precisando financiar? Diretamente pelo Banco Toyota, com as melhores taxas hoje no mercado. Nos consulte para fazer o financiamento aqui no Banco Toyota. Gente, é a melhor opção de financiamento aqui, não é mesmo? Você tem muitas vantagens. Entre em contato e peça maiores informações agora com o Eduardo. Isso mesmo. Você que quer fazer uma condição diferenciada. Tanto um ciclo, que é um residual final maior, uma parcela menor mensal. Quer fazer semestral, anual, com balões. Mas a gente tem essas condições para vocês. Vem para cá, confira com a gente. Faça uma consulta com a gente, que a gente vai fazer uma simulação para você, sem nenhum compromisso. Para você até comparar com outros bancos. Mas a melhor taxa hoje no mercado, garanto para você, que é o Banco Toyota. E você sai com um semi-novo de qualidade, qualidade aqui da ZN Motors, a sua concessionária Toyota. Manuela Multimarcas, a loja dos populares em Cascavel, traz para você agora esse Fiesta do ano 2008. Carro com ar-condicionado, com preço super especial, R$ 27.900. Outro Fiesta aqui, esse do ano 2011, 1.5, carro completíssimo, de R$ 37.900. Você vai levar hoje aqui na Manuela Multimarcas por R$ 35.900. Você que procura sedã, tem também esse Voyage do ano 2010, 1.6, carro completíssimo, por R$ 34.900. São muitos populares disponíveis aqui na Manuela Multimarcas. Esse Gol G5 do ano 2010, carro com perícia aprovada, 1.0, completo por R$ 28.900. E chegando para você agora esse ponto do ano 2010, 1.4, versão LX, também com preço especial de R$ 32.900. Manuela Multimarcas tem um estoque variado, para você que procura carro popular, preço com qualidade, é aqui na Avenida Rocha Pombo, 1399. Uma das equipes mais antigas e tradicionais do Brasil. Mais de 10 mil carros vendidos. Os maiores índices de satisfação. O melhor atendimento. Tradição. 23 anos presente. Vem para Notoia. Notoia, veículos, a escolha certa está aqui. De volta ao Arraia aqui da Premier Veículos. Hoje o atendimento é até as 16h30. Tem pipoca, tem algodão doce, tem a presença do marcho da Patrulha Canina e tem desconto bom para você. Isso mesmo, galera. Rua Arnaldo Estrela, 580, corre para cá, venha sair com o seu carro novo. E vamos lá de Gol, porque não pode faltar Gol, né? Isso mesmo. Gol 1.0 Flex, ano 2014, carro revisado, completo por R$ 38.900. Barato demais. Já entre em contato WhatsApp, está no vídeo, mas venha aqui participar do nosso Arraia e fazer um excelente negócio. E agora nós temos utilitário. Isso, para quem procura utilitário, Fiat Strada Adventure 1.8, ano 2005. Carro com direção hidráulica, vidros elétricos por R$ 32.900. Olha aí no seu vídeo, que bela, Saveiro. Isso mesmo, Saveiro Cross 1.6 Flex, ano 2012, carro completo por R$ 53.900. É aqui na Premier Veículos, tem várias opções em motos também, para você que está procurando por uma. Vem para cá, agora nós vamos fazer aquele convite especial para você, porque Arraia, aqui da Premier Veículos, tem muitas novidades por aqui. Isso mesmo, Rafa, o Arraia da Premier vai ficar até as 14h30 neste domingo. E você é o nosso convidado especial, vem para cá comer uma pipoca, comer um algodão doce e aproveitar as ofertas incríveis da Premier Veículos. E domingo é dia de ficar com a família, aproveita, traga a criançada, vai ter algodão doce, pipoca, como a Ana Yara falou, a presença do marcho da Patrulha Canina, né? Isso mesmo, Rafa. E aproveite e venha sair de carro novo. Vem para cá, então. Procedência, qualidade, preço justo, peço em automóveis e aqui você já sai assegurado também. Com certeza, praticidade e conforto para você, principalmente segurança, né? Comprou, segurou, pode ir embora. Aí sim, Ricardo. Retornamos com o queridinho. Esse é um lindo HB20 sedã maravilhoso, Rafa. 2020 1.6 versão Vision. Esse carro também está impecável, por apenas R$ 74.900. Tem Kicks, né? De ano 2021. Kicks, novidade do nosso estoque, Rafa. Essa é uma 2021 também, toda a prova, impecável, por apenas R$ 90.900. Tá bonita. Agora vamos de Sportage. Também novidade do nosso estoque, Rafa. Sportage LX. Essa é uma 2015. Carro impecável. Melhor ainda o preço dela. R$ 78.900. Olha só, é a exceção da SUV agora, né? Verdade. Nós colocamos ela aqui juntinhas para você ter a melhor possibilidade de escolher. Essa é um artigo 5 TSX, ano 2021. Único dono. Garantia de fábrica ainda. Esse carro está hoje, Rafa, R$ 99.900. Agora nós temos de ano 2022. 2022, linda T-Cross 1.0 TSI, versão Comfortline. Rafa, esse carro tem apenas 37.000 km. Garantia de fábrica, por apenas R$ 113.900. E HR-V? HR-V também, né, Rafa? Linda. Versão EXL, ano 2020. Impecável. Uma cor bem diferenciada. Rafa, esse carro hoje está saindo por R$ 113.900. Temos Tracker, olha aí, R$ 2.015. Linda também, esse carro teve apenas dois donos na vida, Rafa. Essa é uma versão LTZ 1.8 automática. O preço dela, Rafa, preço de carro popular, R$ 69.900. Verdade, R$ 69.900. Olha, esperava muito mais. E olha a qualidade do carro, Rafa, sem detalhe nenhum. Olha aí, gostou, né? Já vai entrando em contato um carro desse com essa qualidade, com esse preço. É só aqui no Pérez Automóveis. E o Onix? Rafa, esse é um zero emplacado. Onix Plus Premier 1.0 Turbo, ano 2023. Rafa, esse carro tem apenas 8.000 km. Cara, é um zero emplacado. Verdade. E o preço dele, R$ 97.900. E aqui no Pérez Automóveis, rapidinho, vamos ver a UROC. Essa é uma UROC, único dono, versão express 1.6 manual 2019. Rafa, esse carro está maravilhoso. Para quem procura um utilitário para trabalho, é esse aqui. Esse carro está apenas R$ 72.500. E você pode falar agora mesmo com o Ricardo. Já inicia a negociação e aqui você já sai com o carro assegurado. Tudo aqui no Pérez Automóveis. Exatamente isso. Venha para cá, compra o seu carro, faça a sua cotação de seguro. Aprovando, já vamos sair segurado. Qualidade, confiança, segurança, vem para cá. Gostou, né? Já entra em contato. Você aguardou o segundo bloco de ofertas e tem novidade sim. B-125 ano 2018, moto com 11 mil quilômetros, dois pneus novos, manual e chave reserva. É a mais procurada, branca com caramelo. Hoje R$ 14.900, pode ser financiada até 100% ou 12 vezes no cartão. Uma novidade na Moratelli, PCX 150 ano 2020 com câmbio automático. A moto tem 6.500 quilômetros rodado, manual e chave reserva. Por apenas R$ 15.900, é oferta, tabela FIP à vista. Lembrando que pode ser financiada até 100% qualquer uma das motos ou em 12 vezes no cartão. Procura um SUV que tal essa Creta Platinum ano 2023 com 10 mil quilômetros rodado. Carro disponível em estoque, a pronta entrega por apenas R$ 139.900 à vista. Lembrando que na concessionária não tem a pronta entrega esse pacote. Que vem com câmera 360, carregador e indução, é top de linha. Mais uma novidade no SUV. Nivus Highline ano 2022 com 58 mil quilômetros, quatro pneus novos, manual e chave reserva. Esse carro estava anunciado a R$ 125.900, à vista hoje para o Taroba Automóvel R$ 118.900. Mais uma opção no hatch compacto. Quid Intense ano 2023 completasso. Mega oferta R$ 59.900, financia 100%. No moratelliveículos.com.br tem muito mais oferta. Essa linda S10 está com preço. Essa C4 Cactus 1.6 Fel está abaixo da FIP. E se você gosta de um SUV espaçoso, que tal essa Duster 1.6 CVT ano 2020 por apenas R$ 79.900. O Instagram é atualizado diariamente. Arroba Jefferson Anauer ou Moratelliveículos Cascavel. Você vê todas as novidades em tempo real e eu estou aguardando você. Vem para Moratelliveículos, você também. Pessoal, vou te mostrar três carros diferenciados. É aquilo que eu te falo. Se alguém tiver carros com essa configuração, com essa qualidade. Se inclusive você achar outro no Paraná, pode me ligar, tá? Que eu vou te provar que vai ser difícil. Porque olha a qualidade desse City. Esse é um City 2000 e olha lá o ano do carro. 2013, diferencial. Gente, amortecedores novos, totalmente revisado. Um carro placa do Paraná, esse carro é segundo dono. E o detalhe mais surpreendente é a quilometragem desse carro. Esse carro é 2013, tem 87 mil quilômetros originais. Gente, corre para cá, que pode ser seu esse carro. Sai por R$ 56.900. É um City 2013 com quatro pneus zero, totalmente revisado. Amortecedores novos. A placa é o City LX. Placa do Paraná, R$ 56.900. E aqui, pessoal, eu falei três carros diferenciados. Você tem que provar por quê? Porque carro, você acha, tem inúmeras lojas em Cascavela. Inúmeros produtos, você tem que mostrar que é diferenciado. Olha esse Fiesta que chegou para a gente. Ele está até um pouco empoeirado, tá? Mas é um carro 2010. O ex-dono dele tem há 12 anos o carro. E veio trocar na Notória. Segundo ele, fez uma pesquisa de mercado. E a loja que ele confia é a nossa loja. A gente tem o prazer de recebê-lo. E fechar e colocar um produto dessa qualidade à venda. É um carro 2010, impecável esse Fiesta 1.6, com kit class por R$ 29.900. Saindo desse carro, gente, deixa eu te mostrar. Está aqui, ó. Megane 2011. Esse carro, eu garanto que, com certeza, vai ser o melhor, um dos melhores do Paraná à venda. Quatro pneus Files. Um carro realmente novo. Ele é 1.6 flex. Totalmente revisado, tá? Embreagem nova. Aquilo que eu te falei, olha os detalhes. Forro de porta, volante, a interna do carro. Duas peças somente repintadas. O resto do carro é totalmente original. Um carro novo para andar. E o preço desse carro, gente, corre para cá, R$ 30.900. Um carro flex 1.6. Hoje, nós estamos com o pátio bem lotadão. Você pode ver, ó. São vários carros, tá? Nosso espaço está limitado. Nós temos nossa preparação aqui do lado, nosso barracão. Temos em torno de 20 carros ainda para pôr no pátio, para entrar durante a semana. Com certeza, você vai achar o melhor preço, a maior qualidade e a certeza de uma negociação correta e saudável. Então, vem para cá. Hoje, aguardamos vocês até o meio-dia. Mais informações, tem fotos no nosso site. Pode ligar para os vendedores, que nós estamos à disposição. Hoje, até meio-dia, amanhã, a partir da 8h30, com toda a garra, com toda a disposição, para te atender muito bem durante a semana. Muito obrigado a todos. De volta ao setor zero quilômetro, aqui da Zeni Motors. Agora, para falar dele, né? Tem que ter o Corolla. Esse é o GR, é o meu preferido. É lindo demais. Esse carro, Rafaela, é simplesmente sensacional. O acabamento desse carro, a tecnologia, o conforto que ele te entrega. Fora que a gente está falando de um Corolla também, né, Rafaela? O acabamento dele é um acabamento mais esportivo, um acabamento mais diferenciado, tá? Toda a parte de tecnologia que a Toyota pode proporcionar a vocês. Pré-colisão, assistente de faixa, piloto automático adaptativo. Essa versão aqui, ainda, conta com os faróis em full LED, tá? Juntamente com o teto solar, para dar aquele charme a mais no veículo. E agora, explica para a gente as condições aqui do Corolla. Então, Rafaela, a gente está com uma condição super especial para esse mês, tá? O saldo do Corolla com 70% de entrada e o restante em até 18 meses. E a taxa, o melhor de tudo, taxa zero, Rafaela. Então, assim, você que está querendo, que é o seu favorito, vamos aproveitar essa taxa aí, tudo, vir aqui, sair de Corolla, zero quilômetros. Acho que foi uma indireta, né? Eu gostei do carro, é lindo demais e pode ser seu também. Tem que vir aqui, tem que aproveitar, fazer um test drive. É carro demais, é Corolla e é o GR. Como falei, é o meu preferido, com certeza pode ser o seu também. Vem para cá aproveitar, então. Aqui na Zenimotors, a sua concessionária Toyota, o pessoal já pode ir entrando em contato agora, através do WhatsApp, né? Exatamente, Rafaela, já pode ir entrando em contato, tá? Uma observação, essa promoção não se estende apenas ao Corolla GR. Isso vale para todos os modelos, tá? E é durante todo esse mês de julho a promoção, né? Exatamente, Rafaela, então. Ah, não quero o GR, quero o XEI, quero o Altis, que é o modelo topo de linha também. Vem aqui e a gente vê o melhor negócio para vocês sairem de Corolla Zero também, Rafaela. Quer realizar o seu sonho de ter um zero quilômetro da Toyota? Aproveite, vem nos fazer uma visita aqui na Zenimotors, sua concessionária Toyota, de Cascavel para toda a região. Nós vamos ficando por aqui, obrigada, Jonathan. Eu que agradeço, tenham todos um bom domingo, uma boa semana e venham aqui sair de carro zero quilômetro ou aproveitar aquela ótima oferta dos semi-novos também, gente. Tudo de bom. Muito bem, Tarubau Automóvel volta domingo que vem com muito mais para você. Obrigada a todos pela companhia e até lá. Obrigada. Obrigada.